Rebocando outro buguinho que veio, deu um problema aí, o bugueiro nosso Isaías tá dando a força pra turma lá aí, tá na mão Isaías? E aí? Não, Isaías, autoridade, a galera lá, tá aí a turma de Manaus aqui, ó, toma Alice, a Alice tá chorando, ó, e aí tá aí a mamãe da Alice, ó, toma aula, vem lá no Manaus, tá lá na turma, voltando pra casa do Rio de Janeiro, tá aí, ó, focando, tá certo, galera? A aula é sempre da aventura, né, tudo pode acontecer aqui, nos desertos aqui, nos areados, né, tudo pode acontecer aqui, adiante aí, ó, gente, as rotas do mundo.